Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, eu tô aqui com essa corujinha muito sus, mano, é muito sus, né? E você já viu um post que eu fiz na comunidade ontem? Bom, se você não viu, vai lá ver, né, mano? É no canal principal, tá lá um postzinho aí, gente. Algumas pessoas perguntaram, mas é pra deixar o nome do Roblox? Você pode deixar o nome do Roblox se você quiser, se não, deixa o moinho, enfim, deixa qualquer coisa lá pra mim ver a sua fotinho e o seu nome, o nome do seu canal, beleza? É isso que você precisa fazer naquele post. Se você deixou o nome do Roblox, você vai deixar nos vídeos, mas se você deixou lá, não tem problema, tá valendo também, ok, gente? Lá é mais pra mim ver o nome do canal e a fotinho lá, você comentar qualquer coisa, é só pra mim te ver, ok, gente? Pode até ser um canal feito hoje, não importa. É só pra mim ver que a pessoa começou lá no post, beleza? Então, é isso, escreva beleza nos comentários. E aí, gente, eu estou aqui com essa corujinha porque eu vou cumprir uma tarefa antes de começar o assunto do vídeo, beleza? Uma tarefinha que é achar a casa de um jogador que jogue mais de 100 dias. Será que eu vou conseguir sim ou não? Acho que sim, né, gente? Bom, se eu não conseguir, eu troco de servidor. Aqui, gente, eu acho, ó, beleza, cara. Agora a gente só vai entrar aqui pra cumprir essa tarefinha, né, cara? Meu Deus do céu, olha a casa, que organização, meu Deus. Cara, vou até pedir umas dicas pra pessoa aí. Olha que casa organizada, que casa bonita, mano. Nem parece minha casa, né, mano? Nem vou passar vergonha mostrando a minha casa. Mas essa aqui tá muito top, mano. Aí vamos só cumprir a tarefa e eu vou estar falando um assunto com vocês aqui, né, gente? Que foi meio desgastante, que foi esse comentário hater. Gente, hater todo mundo tem, né? A gente não pode levar a sério, nem ficar triste, nem acabar com o canal, tá bom, gente? Aqui foi uma pessoa falando mal das minhas brincadeiras, como assim, cara? Gente, assim, aí por que que eu printei o comentário, né? Eu printei o comentário, gente, pra falar sobre isso porque, claro, que é mais de uma pessoa que não acredita nas brincadeiras que eu faço, né, gente? E todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, mas é muito feio explanar isso, né? Colocar, assim, em comentários. Ah, eu não acredito, é mentira, não, gente. Não é mentira e eu já faço isso faz muitos anos, né? Não comecei ontem. Faz muitos anos que eu faço isso aí no YouTube, beleza, gente? Aí foi uma das primeiras pessoas a começar a fazer no Brasil. Então, não. Não é mentira. Isso aqui é uma entrega, gente, ó. Aí acho que algumas pessoas também têm dúvidas porque, assim, eu não posto um vídeo, assim, essa é a entrega de pet e tal. Gente, eu vou soltando as entregas em vídeos aleatórios nos dois canais, beleza? É sempre assim que eu faço aqui. Por que que eu faço assim? Porque quem me assiste vai tá acompanhando todas as coisas que eu faço em todos os vídeos. Então, essas pessoas vão saber que eu mostro sempre as entregas, né, gente? Mostro também em print na comunidade lá. Mano, é totalmente garantido. Gente, tem muito canal que posta, assim, um link, né, que a gente tem que clicar e naquele link tu tem que colocar a tua senha pra tu seguir a pessoa no Roblox pra você ter uma chance de ganhar. Assim que você coloca teu nome de usuário e senha, você entregou a tua conta pra pessoa. Nunca fiz isso. Nunca na minha vida fiz isso aqui. Então, assim, às vezes eu acho que quando a pessoa tem que reclamar, quando ela quer reclamar, ela poderia reclamar lá, né, gente, nos canais que roubam as contas das crianças. Agora vem reclamar no meu. Não entendo muito isso, né, gente? Mas cada cabeça é uma sentença. Cada um que pensa o que quiser. E, basicamente, eu sei que vocês que... Você que tá assistindo esse vídeo, você chegou até nessa parte que eu tô aqui, que eu tô fazendo uma entreguinha ali muito louca, cara. Essas pessoas, eu tenho certeza, essas pessoas que estão na entrega, você que tá assistindo, você sabe que eu entrego os pets sim, mano. Como assim, cara? Faz bastante tempo que eu faço isso, né, gente? Eu tenho... Eu não gosto muito de fazer vídeo assim, gente. Me justificando. Não gosto, gente. Eu acho meio chatinho. Mas, de vez em quando, é preciso, é necessário, né? Pois eu não achei só aquele comentário. Eu achei mais um. Os dois já estão apagados. E as duas pessoas já estão silenciadas do canal. Amém? Por que, gente? Que eu faço isso? A Ramazinha amou muito louca. Eu silenciei todo mundo? Não, gente. Eu não silenciei todo mundo, mano. Calma, peraí. É que assim, gente. Eu acho meio chatinho esse tipo de coisa, porque faz bastante tempo que eu faço isso aqui na plataforma, né? Várias dessas pessoas que estão aqui na entrega já ganharam perto de mim, ó. Eles podem falar aí nos comentários, mano, se é mentira as coisas que eu faço aqui no canal. Então, é muito, assim, desnecessário a pessoa reclamar, assim, ó. É hater, né, gente? Todo mundo tem hater. Não adianta, gente. Eu acho que pode ser a melhor pessoa do mundo vai ter hater, né? Não adianta, né, mano? Nem Jesus agradou a todos. Então, às vezes, as pessoas vêm, né? E jogam as coisas, assim, em cima da gente, assim, que não tem nada a ver. Pra quê? Pra deixar a gente triste, porque eles estão tristes, né? Então, eles querem deixar a gente triste. E a gente tá aqui fazendo alguma coisa legal na plataforma, mano. Eu tava fazendo uma coisa positiva, que é dividir as coisinhas que tem. Eu acho que nessa altura a Mariana tava achando que eu não ia mais fazer a entrega. Mas, gente, eu tava lá atrás conferindo o nomezinho dela pra ver se eu tava entregando certinho, né? Era isso que eu tava fazendo, viu, Mariana? Por isso que demorou. Eu acho que ela já tava pensando, ixi, mano, eu não vou conseguir os pets, não. Mas é isso, gente. Eu tava só ali conferindo certinho o nomezinho dela, né? Pra mim tá fazendo a entrega certinho ali. Mas, basicamente, é isso, gente. As entregas são certinhas. Qualquer um que ganhar, não importa, gente. Ah, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Ah, é uma pessoa famosa. Ah, é uma pessoa... Não interessa, gente, tá bom? Ah, essa pessoa não tem nem foto no perfil e ganhou. Não importa, gente, tá? Qualquer pessoa pode ganhar. Mas eu tenho que ver bastante essa pessoa no meu canal, gente. Eu acho que essa aí é uma regra bem básica. Assim, né, gente? Eu tenho que ver muito aquela pessoa, assim. Aquela pessoa, às vezes, até, assim, um dia ela pode chegar. Mãe, você me acha chata porque eu comento muito? Não, gente. Eu nunca vou achar uma pessoa chata porque ela comenta muito. E as pessoas que eu mais gosto e admiro são aquelas que comentam um monte, assim, né, gente? Porque essas pessoas tão sempre mostrando que tão me assistindo, que tão acompanhando as coisas que eu faço. Então, é isso aí, mano. Bora comentar bastante aí. E, basicamente, é isso. Entrega mostrada, entrega feita. A Mariana é uma pessoa de verdade. As outras pessoas que ganharam são pessoas de verdade aí, gente. Várias delas têm canal, inclusive, que posta videozinho, né? Algumas que eu entreguei pet não postavam vídeo no canal, tá bom? Mas nem por isso eram pessoas, como é que eu vou dizer, conta fake. Todas as pessoas que ganharam eram conta verdadeira, beleza, gente? Só que, às vezes, a pessoa não quer postar vídeo. Tem um canalzinho só pra comentar nos outros canais e não posta vídeo. E, às vezes, ganha no meu canal também. Não tem problema, tá? Qualquer um pode ganhar, beleza, gente? Aí, ó, pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você ganhar, vai ser entregue, sim. A única coisa que eu sou um pouco chata, mas eu amo chata, é uma coisa assim, gente, ó. Quando a pessoa ganha, tipo, eu gosto de fazer a entrega bem rápido. Eu notei que ontem a Mariana entrou, assim, mano. A Mariana entrou igual flash, cara. Eu nunca tinha visto uma pessoa que ganhou entrar tão rápido. Meu Deus, mano. Então, assim, gente, nisso eu sou um pouco chatinha, cara. Então, quando você ganhar, se você puder entrar bem rápido, você vai estar me ajudando muito. Porque eu tenho que programar os vídeos do dia seguinte. Então, se você ganhou e você puder entrar bem rapidão pra pegar o pet, mano, eu vou ficar, tipo, cara, de boas, assim, porque vai ser muito legal pra estar me ajudando a fazer tudo bem rapidinho, beleza, gente? Aí, mais uma coisa também. Às vezes, as pessoas que vão na entrega fazem alguma coisa, pra mim não dá tempo de eu ver, eu tento ver na outra entrega, beleza, gente? Não leva mal aí, não é nada pessoal, mas eu sempre vou tentando aí fazer as coisas aos pouquinhos, tá bom, gente? Aí, aqui, eu só tô dando um rolê com a coruja, pra poder falar com vocês, né? Que eu acho importante esclarecer as coisas. Não fica aquelas coisas, assim, que as pessoas não entendem. Ah, mas será que isso aqui é verdade? Ah, mas será que não é a gente fazendo isso aqui, tá? Gente, tem anos que eu faço isso aqui, né? Eu acho que nenhuma mentira duraria tanto tempo, né? Foi muitas pessoas que já ganharam, que pode falar aí nos comentários, que, mano, pelo amor de Deus, como é que eu ia sustentar uma mentira por tanto tempo, não entregando os pets, cara? Como assim, gente? Não, eu entrego tudo, tá? E faz muitos anos que eu faço isso, gente. Muitos anos aí. Esse canal, por exemplo, esse canal principal, ele era um canal de bonecas, que eu tinha, que não deu certo, e eu tinha 178 inscritos ou 179. Aí eu mudei pro canal de Adopt Me, que deu super certo aí. E funcionou, gente, desde os primeiros vídeos aí, né? Alguns estão privados, gente, aí, né? Tem uns vídeos que estão privados, porque naquela época eu não falava, eu tinha vergonha da minha voz, que era como assim. Aí eu só colocava música, né, gente? Música. Então tinha muito vídeo que eu escrevia na tela, ficava escrevendo, né? E só com a música de fundo. Então muitas das coisas que eu escrevia, eu tava errada, as palavras estavam erradas. Então daí as pessoas ficavam me chamando de burra, de não sei do que. Muitos desses vídeos estão privados. Qualquer dia eu posso abrir pra mostrar pra vocês aí. Mas, gente, esses negocinhos do canal aqui, essas brincadeiras, eu faço desde que eu abri o canal, gente. Há muito tempo atrás aí. Então é tudo verdadeiro, gente. Não tem, assim, né? Não tem nada pra esconder, beleza? Gente, dito isso, qualquer pessoa que venha escrever essa coisa, guarde pra si. Não escreva, não tem interesse. E bloqueio na hora, gente. Assim, porque eu prefiro minha paz, gente. Assim, a gente tá em paz pra fazer o conteúdo, fazer o trabalho. Você tem que tá em paz, cara. Você tem que tá de boa. Não adianta ficar com esses mimimi, não leva ninguém a lugar nenhum. Então a pessoa vem dizer que é mentira, gente. Como assim, cara? Você tem provas que é mentira? Porque eu não tenho, né? Olha aqui, ó. Acabei de mostrar uma entrega. Tem entrega também no canal secundário. Tem os posts dos prints, das entregas na comunidade, nas duas comunidades, dos dois canais, né, gente? Há muitos anos aí. E isso é feito aí com toda a certeza do planeta, mano. Uma certeza na vida que você pode ter é que eu faço isso aqui, isso aqui é verdadeiro e eu entrego de verdade, beleza? E é isso, mano. Assim, ó. Recadinho dado, né, mano? E como eu disse pra vocês, eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo deve ter tido algum dia um hater na sua vida, né? Tem, gente. É normal. Qualquer canal. Você pode ter o canal mais lindo, mais perfeito do mundo que vai aparecer uma pessoa pra falar mal do seu canal. Assim, tipo, é hater, né, gente? Às vezes, é umas pessoas assim que tipo, mano, tá muito numa vibe muito ruim e acaba tentando deixar os outros ruins e tristes também, né? Então, o que você tem que fazer? Mano, tem que erguer a cabeça, continua postando o seu conteúdo aí. Se você tá sofrendo algum ataque hater, continue postando o seu conteúdo. Faça como eu faço, mano. Eu tô aqui há anos, eu nunca desisti. Tô sempre aqui, mano, firme e forte. Recebo ataque hater e vem hater de todo canto, mano. Não tem problema, gente. Continua, gente. Porque é isso que... Acho que a melhor resposta que a gente pode dar é continuar fazendo um bom trabalho. Não existe melhor resposta do que essa. Você continuar postando seus vídeos, cara. Como assim? E continuar fazendo as brincadeiras, cara. A brincadeira em andamento de uma corujinha da Fazenda Neon, gente. Ó, um pet muito top. Eu ia dizer um top pet, mas tudo bem, né? Um petzinho muito top que ganhar vai ficar muito feliz, com certeza vai estar ajudando essa pessoa no inventário. Vai, enfim, dar... Sei lá, né, gente? A pessoa vai ficar aí bem contente. E uma certeza, uma outra certeza que vocês podem ter é o seguinte. Alguém vai ganhar. Tá bom, gente? Todas as brincadeiras que eu faço sempre alguém ganhou. Então podem ter certeza que essa também alguém irá ganhar, gente, tá? Porque tem canal que faz sorteio fake. Tem um monte, né, gente? Principalmente, assim, os gringos fazem sorteio bem nada a ver, mano. Bota lá uns que nunca dá pra ninguém. Bota uns pet que nunca dá pra ninguém, né? Mas, basicamente, aqui eu sempre dei, gente. Então, eu espero que tenha ficado esclarecido que essa pessoa que comentou isso, né? Não faço outra conta pra comentar de novo que é meio chatinho, né? A gente fica pagando os comentários ali, né, cara? E é isso, gente. Basicamente, é isso. Não vamos nos render aos haters. Haters, todo mundo tem. Qualquer canal, desde que seja um canal pequeno, é capaz de uma pessoa ter, sei lá, um inscrito e ter hater, né, gente? A pessoa tem 5 milhões de inscritos e tem um monte de hater. É assim, gente. É normal. É do YouTube isso. A gente tem que aprender a conviver com isso. Tem que aprender a ficar forte, cada vez mais forte, com o psicológico cada vez mais preparado e nunca desistir, gente. Nunca desistir aí do sonho de cada um por causa dos haters, né? Então, é isso, gente. Recadinho dado aí. Tenho certeza que você que chegou até aqui mais de 11 minutos de vídeos, você sabe, você tem certeza que eu faço essa entreguinha e que eu jamais faria uma brincadeira falsa. Então, é isso, gente. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí. Não esqueça de deixar o seu nomezinho do Roblox, né? Fiquem com Deus, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.